Privados, câmeras, nós iremos ganhar Mas pra isso precisamos impedir Que o plano maolim, deles, começa a surgir Acabaremos com os privados Os cientistas está aí, e junto deles verão várias Pra cima de mim, não, nós Estamos aqui pra acabar com as mãos O God está aqui, porra da fofa Joga que você contará com a sós Pois temos, destruição Temos uma amizade Nós não somos o pior Nós somos a solução A essa ação Que tivemos Resolveremos Nesse lugar Posso ver Algo brilhar Nossa última invenção Robôs gigante em ação Trará a destruição É então Essa é a luta final Eu tenho Eu vou Ter Para vencer Desde com o produto do mal O oferecer É nosso dever Mas ter essas privadas Duas finais Não serão Poupadas É É a luta final Vai Escolher Quem vai Vencer Nós Nós vamos Como as privadas Estão combando Pra vencer a batalha Só que não vão O que iremos impedir A missão Esta pidez Precisamos conseguir Mais uma destruição Foi feita Fogo Preenchendo o chão Novas privadas Estão a spray Mas outros de nós Vão acabar com essa pudridão Don't speak a man Tentão camera man Pra vencer essa batalha Os dois juntos são melhores E da neva escura Eu só vejo um alguém Cientista calculando Como faz a sua morte Eu procurei vocês Por muito tempo E agora eu sei Inteligência não é Comparada a de vocês Você sabe que nada Passa sua morte Gela médio A sua Vem que é patente Seus bobagem não dá nada Nada Eu senti que seu corpo é meu Fiquei que ela é uma porrada Arrada Chegou meu Não Faremos destruição Pelo pelo cientista Olhe bem pra essa tela E tire sua vida Essa é a luta final Eu tenho um poder Para vencer Nesse confronto do mal Vão perecer É nosso demor O eternidade privada Suas vidas serão culpadas Essa é a luta final Vai escolher Quem vai vencer Isso já se tornou um caos completo Todos controlados sem nada poder fazer Esperanças acabadas Será Será Não Vou pôr atualizado Perfeitamente criado Sem qualquer defeito Mesmo cedo não posso se enfalizar Com você que se deixou Levar foi em fé Que tava muito fácil Nem que aprender E também você Não vai sobreviver Sabe que não foi bom Hora de fazer morrer Parece que conseguimos Oito três que Ele está vivo Acredito Vamos atrás de você Correndo até o fundo Nesses falterijos Com você tava fechado Nós nos conseguimos E me sentindo Seu parceiro não conseguimos Ele era nosso salvador Ele era nosso amigo Então vamos nós Até o acabo de sair Vamos daqui Nós iremos comigo Vamos lá Vamos Esquiviris Esquiviris Essa é a luta final Eu tenho O poder Para vencer Nesse confronto do mal Eu vou Ferecer É nosso tempo Mas até essas privadas Suas vidas Serão Poupadas Essa é a luta final Vai escolher Quem vai vencer Tchau 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 Tchau